Quando você escreve um personagem, você pensa muito em detalhes que compõem esse personagem. Cada detalhe, se for um bom detalhe, ele traz mais informação sobre o personagem. E a partir daí, tudo dando certo, isso gera uma identificação, uma energia forte em relação àquele personagem. Entre o espectador e aquele personagem. Não, não é, já. Não, não é, já está, não?